Minifib é indicada para todas as mulheres. A Minifib, ela individualiza a dosagem para a tua reserva ovariana. Então, para mulheres que têm reserva ovariana normal, em geral vamos utilizar fertilização in vitro tradicional e transferir diretamente. Mas a Minifib, sim, poderia ser aplicada também. Ela vai usar menos medicamentos e essa mulher vai deixar congelados seus embriões. Então, ela, sim, pode ser aplicada a todas quando o teu médico entende muito bem qual é a dosagem que você precisa para a tua reserva ovariana. Por exemplo, nos Estados Unidos, a Minifib é uma maneira de estimular todas as mulheres. Claro que uma Minifib com 5 injeções de baixa dosagem vai ser para quem tem baixa reserva ovariana, comprimindo as injeções com dosagem moderada para quem tem uma reserva ovariana normal. E pacientes que têm uma reserva ovariana super alta vão usar comprimidos e uma dosagem hormonal adequada para o nível hormonal que ela tem também. Então, a Minifib, sim, nasceu para ser aplicada em todas as mulheres, mas hoje quem mais se beneficia, ou seja, quem vai sentir uma diferença muito maior, é a mulher que tem baixa reserva ovariana, que vai aproveitar muito os seus hormônios naturais e aquela individualização vai fazer com que ela não tenha nem hormônio em excesso que prejudique seu tratamento, nem hormônio abaixo do ideal que não permita que os folículos cresçam o suficiente. Quantos embriões são implantados com a Minifib? A Minifib é a maneira de estimular os folículos, a captação dos óvulos e a transferência é exatamente igual do que uma fertilização em vitro tradicional. Então, sim, a transferência em geral em mulheres de 38 anos é de dois embriões. Em geral, nós transferimos um em mulheres menores de 37 anos, 32, 35, 36, 37, 38 e em diante, vamos fazer dois. Hoje, blastocistos praticamente não transferimos mais do que dois embriões e mulheres perto de 40, 41, 42, em geral, a gente vai ter a biópsia para nos dizer desses dois qual era o bom e aí a gente escolhe e transfere um só, mas a gente tem aquela bola de cristal que nos diz, esse é o embrião indicado e esse embrião indicado é a biópsia dos embriões, a que nos permite saber isso e não precisar transferir mais embriões. Doutor Júlio, eu gostaria de saber se o hormônio antimileriano 0,06 tem chance de gravidez. Nós sabemos que uma mulher que menstrua todo mês, ovula todo mês, indiferente do nível de hormônio antimileriano, ela menstrua, quer dizer que ela ovula, sobretudo se é regular, indiferente do nível de hormônio antimileriano. Então, muito cuidado com sentenças por causa de um resultado. Muitas, muitas mulheres me consultam e dizem, doutor Júlio, o que o senhor vê que eu tenho? Eu sou uma baixa reservo variana, mas o sêmen está normal, as trompas estão normais, tenta em casa durante três meses, se não engravidamos, ok, não vamos perder tempo, porque talvez você possa entrar na menopausa e a gente não consiga aproveitar, por causa da natureza e é melhor talvez coletar os óvulos hoje, mas muitas dessas pacientes que vão para tentar em casa, elas conseguem gravidez indiferente do hormônio antimileriano. Em média, quantos folículos conseguem com o hormônio antimileriano de 0,03? Uma mulher que tem 0,03, ela está na mesma situação de uma mulher que vai entrar na menopausa em pouquíssimos meses ou anos. Então, eu tenho que esperar um folículo para uma mulher que tem esse nível hormonal. Vocês têm que entender que o nível hormonal normal de uma mulher de 40 anos é 1.0, aproximadamente 1.0 uma mulher de 40 anos. Quando a gente tem 0,03, nós estamos muito longe do que uma mulher de 40 anos terá. Então, muito cuidado, corram, aproveitem. Há 43 anos, o hormônio antimileriano 0,7, um hormônio antimileriano fantástico, baixo, considerado de baixa reserva ovariana ou bem baixa, mas para os 43 anos, é indicada a Minifib, sem dúvida, depois dos 38, 39, as mulheres respondem aos comprimidos de uma maneira fantástica. Então, se você está num lugar onde a Minifib é um protocolo muito bem conhecido, aproveitem, façam esse protocolo. Uma mulher de 43 anos, infelizmente, ela precisará, provavelmente, de mais de uma captação para conseguir mais embriões, para poder selecionar os melhores e, assim, conseguir uma gravidez. Doutor, mas eu quero fazer uma FIV e engravidar. Infelizmente, a realidade da mulher engravidar na primeira FIV é um luxo das mulheres de menos de 30 anos ou até 35, depois dos 35, menos da metade consegue engravidar na primeira captação, depois dos 40, praticamente todas vão precisar uma, duas ou três captações em alguns casos. E quanto menor a reserva ovariana e maior a idade, maior número de captações vão precisar. Então, se nós podemos fazer um tratamento que é muito mais amigável, que tem uma quantidade de hormônios exógenos, ou seja, que você vai custear menor e que vamos ter o mesmo resultado ou até melhor resultado, é muito melhor esse protocolo porque você é menos agredida, o resultado é igual ou melhor e você consegue economizar nessa quantidade imensa de medicamentos para produzir dois, três, quatro, cinco folículos, que não há nenhuma necessidade disso. Aí, essa mulher, tudo aquilo que ela consegue economizar de bem-estar físico, de bem-estar psicológico e de bem-estar financeiro, ela consegue investir numa segunda captação ou terceira captação que, de qualquer maneira, ela conseguiria. Mas cuidado sempre sabendo que eu não faço mini-fib para ter menos óvulos. Eu faço mini-fib porque você precisa de um estímulo individualizado para a tua reserva ovariana. Em muitos lugares confundem muito. Doutor, uma mulher de reserva normal, se pôrmos menos medicamento, vai ter menos óvulos. Sim, é aí onde a individualização está. Ela tem uma reserva ovariana normal, vamos usar maior número de dosagem, uma dosagem maior, uma dosagem, uma quantidade maior de medicamentos para não perder nenhum óvulo dessa paciente. 35 anos, endometriose profunda, fiz tag de um blastocisto 4A sem sucesso. Uma coisa que eu falo sempre é, blastocisto bonito, dependendo da idade, ele tem um potencial XYZ. A gente não sabe se ele é alto, normal ou baixo. Se tua idade é menor de 35 anos, indiferente da qualidade, o blastocisto tem um potencial alto. Se você está entre 35 e 40, teu potencial é médio. Se você está com mais de 40, indiferente se ele é bonito ou não, o potencial é baixo. Então essa discussão com teu médico é importantíssima. 33 anos, hormônio antimilífero de 0,64, cariótipo alterado marido, esse cariótipo desalterado, mas isso que está dentro da normalidade, eu estou vendo aqui que é uma variabilidade. Necessário fazer o Minifive com biópsia? A Minifive vai te ajudar muito em que você tenha uma estimulação suficiente para ter o hormônio antimilífero de 0,6. Cuidado, hormônio antimilífero de 0,6, ele não é tão baixinho. Então se teu médico não está acostumado a fazer Minifive com estimulação, produzindo, ou seja, selecionando o nível hormonal segundo tem o nível hormonal, do momento, cuidado, que pode ter algum erro, às vezes é até melhor fazer uma FIV convencional. Se você vai na nossa clínica, com certeza nós faremos uma Minifive, e com tua idade, em geral, a gente chama de Minifive Plus. Por quê? Porque eu espero um pouquinho a mais de folículos, vamos usar um pouquinho a mais de injeções, para que você possa aproveitar esse 0,6, que para a gente, para o nosso costume de pacientes em tratamento, é bastante alto. Eu sei que 0,6 é a metade daquele 1,2 que se considera o limite para considerar uma mulher com baixa reserva. Mas 0,6 a gente está de festa com a quantidade de folículos que a gente pode conseguir. Vamos ter 20? Não. Vamos ter 12? Não. Mas vamos ter 4, 5, 6, 7? Com certeza a gente espera isso. Então, e com 33 anos, a expectativa de qualidade é altíssima. Tchau. 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 Tchau.